E aí, turminha? Vamos iniciar a nossa aula de arte? Você já pegou seu estojo? Já pegou seu livro? Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre os movimentos dos animais. Vocês já pararam para observar o animal de estimação de você? Eu já vi alguns animais de vocês. Eu já vi cachorrinho filhote, já vi cachorrinho adulto, gato, hamster. Hum, tem uma coleguinha que está no sítio, não é? Quantos animais tem lá? É muito legal, não é? E sabe por que eu estou perguntando a vocês sobre os animais? Por que? Alguns animais voam, outros nadam, outros rastejam e outros pulam. Hum, ficou curioso? Para descobrir, vamos assistir a um vídeo. Neste vídeo, eu quero que você observe o movimento de cada animal. Com muita atenção. Vamos lá? Tchau. 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 É muito fascinante ver como os animais se movimentam, não é verdade? Quantas vezes nós brincamos de imitar um sapo, de imitar um cachorrinho, um gato, não é verdade? Então, você agora vai pegar o seu livro de arte e vai abrir nas páginas 6 e na página 7. Tchau. Veja que animal é este. Descobriu? É o canguru. Você já pedaçou a música do canguru, não é verdade? Faça sua atividade com atenção. Eu espero as fotos. Beijo, turminha. E até a nossa próxima aula de arte. Tchau. Tchau. Tchau.